Olá, pessoal! Meu nome é Sonia Leme, do ateliê Madame Retalhos, e hoje eu trouxe mais uma técnica pra vocês usarem dentro da costura criativa, tá? Então, a técnica é essa daqui, que eu vou explicar pra vocês. E eu trouxe hoje um exemplo de onde nós podemos aplicar. Eu fiz essa necessaire, que é uma necessaire básica, com fundinho de caixa de leite, bem simplesinha, tá? E dentro aqui da técnica, eu aumentei com o tecido, olha, né? E ficou uma necessaire que dá pra vocês usarem de diversas formas. Vamos aprender? Então, vamos começar. Eu vou precisar de dois quadrados, medindo 16 por 16 centímetros, tá? Procurem usar duas cores que se contrastem bem. Vamos colocar direito com direito. E vamos traçar deste lado, 4 centímetros, e deste lado aqui em cima, também 4 centímetros, tá? Agora, eu vou pra máquina, e o que eu vou fazer? Eu vou costurar, olha, a partir dessa marcação de 4. Eu vou vir pra cá, vou descer, ó, tô fazendo com o giz o que eu vou fazer na máquina. Deixo esse espaço, eu pulo, começo aqui de novo, costuro, e costuro até descer aqui, tá? Essa costura é o pé de máquina 075, ok? Então, vai ficar aberto aqui e vai ficar aberto aqui. Como eu falei anteriormente, ó, nós vamos costurar. A partir dessa marcação de 4 centímetros, descemos, e depois pulamos esses 4, e começamos aqui e aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô usando um pé de máquina na reta de 075. Tirar a mão, né? Pra vocês enxergarem. Ó. Mesmo de novo. Mesmo de novo. Ficou assim. Agora, eu vou voltar pra mesa, e o que que eu vou fazer? Eu vou cortar na diagonal fechada, ó. Aqui tá fechado, fechado, aberto e aberto. Então, eu vou cortar na diagonal fechada. Aqui, aquela distância de 4 centímetros, eu costurei, costurei até o final, pulei aqueles 4 centímetros, fui até o final, e vim pra cá, vim até o final, tá? Agora, qual é o próximo passo? Eu vou pegar a parte, as duas pontas que estão fechadas. E aqui, eu vou traçar, vou cortar nessa diagonal. Olha, cuidado nessa hora, pra se cortar, ó. Tá fechado e tá fechado. Aqui tá fechado e aqui tá aberto, tá? Então, eu vou pegar os dois lados fechados e vou cortar. Agora, eu sobreponho um em cima do outro, colocando essa parte aberta em cima desta parte aberta. Olha, essa aqui é a parte que ficou aberta, sem costura, tá? E aqui, é essa outra parte que está aberta. Então, eu venho e coloco, olha, parte aberta em cima da parte aberta. Coloquei em cima do outro. Olha, eu vou fazer um movimento com a placa, bem devagar, pra vocês perceberem o próximo corte. Porque assim, eu vou cortar, mas eu não vou mexer no meu tecido. Eu vou mexer com a placa, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que cortar aqui, vou mexer a placa, pra ficar numa posição confortável pra mim. E a partir do final do meu tecido, não é a partir da costura. É a partir do final do meu tecido, eu vou cortar quatro centímetros. De novo, eu vou girar a placa. E do final do meu tecido, vou cortar quatro centímetros. Então, agora, vamos à montagem. Olha, formou este bico. Ó, abro. Mais um. Aqui, eu tô jogando a costura pro lado mais escuro do meu tecido. Aqui. E aqui. Então, eu obtive essas quatro peças. Vou pôr aqui, por enquanto. Esses quatro. Aqui. E aqui. Ó. Vamos à montagem. Aqui, essas duas peças vão ser o centro do nosso trabalho. Então, eu vou inverter. Tá? Na hora que eu inverter, eu vou colocar direito com direito. Vou jogar um lado da costura pra um lado e o lado da costura pro outro lado. E aqui, eu vou colocar um alfinete pra que o meu meio do meu tecido fique certinho. Vou pra máquina e vou costurar aqui, nessa posição. Então, ó, primeiro, eu vou unir, então, esses dois, né? Vou acertar aqui as costuras, jogando um pra cada lado. E vamos costurar. Ó, unimos eles. Tá? E vamos pra mesa unir o resto. Ó, costurei. Agora, eu vou abrir. O que é importante aqui? O importante é esse encontro. Tá? Que fique bem certinho, bem no meio. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui a posição, tá? Onde tá esse tecido azul com bola. Eu vou colocar o tecido de lista. Ó. Certo? E do outro lado, a mesma coisa. Vou inverter. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar direito com direito. Aqui. Vou posicionar bem as costuras. Vou jogar uma pra cada lado. Alfinetar nessa costura. E vou vir aqui e vou costurar um pé de máquina. Depois, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar esse daqui pra cá. Vou posicionar bem em cima da costura. Ó, nós vamos costurar este e depois este. Então, aqui, ó. Direito com direito. Vamos acertar as costuras. Vamos acertar as costuras. E agora, este aqui, ó. Direito com direito também. Igualzinho. E vamos pra mesa. Montar as outras duas partes. E tá aqui a formação nova. Agora, eu vou pegar este outro pedaço e vou inverter aqui, olha. Desse lado. E esse outro, desse lado. Então, prestando atenção, olha. Bola, lista, lista, bola, tá? Sempre invertendo. Agora, quem que vem aqui pra nós formarmos a fileira? Aqui não tá bola e bola? Eu vou pegar o de lista. Olha a posição. Ele vem aqui. Desse lado, ó, lista e lista. Eu vou colocar o tecido de bola. Mesma coisa aqui embaixo. Lista e lista, tecido de bola. Bola e bola, tecido de lista. Vejam que a medida dá certinho, olha. Do meu triângulo daqui até aqui. Então, eu vou dobrar direito com direito. E vou alfinetar. Mesma coisa, eu vou fazer desse lado depois. Vou alfinetar, vou costurar aqui e aqui e já mostro pra vocês, ok? Então, aqui, olha. Nós vamos montar. Ó, do lado da bola eu ponho a lista. Do lado da lista eu coloco a bola. Nós vamos fazer essa costura aqui e aqui. Vira direito com direito. Olha, vejam que dá certinho o lado do triângulo aqui. Ó, joguei pra trás. Mesma coisa aqui agora. Jogo direito com direito. Faço o mesmo com a outra parte e depois, olha, eu vou vir aqui, olha, já deu invertido, tá vendo? Vou virar direito com direito. Acerto, acerto bem as costuras. Alfinetando. E vou passar o meu pé de máquina nesse sentido, tá? Vou fazer agora a mesma coisa. Uma coisa que eu fiz. E vou unir aqui, ok? Então, ó, vim na máquina, costurei bola desse lado, lista desse, sempre procurando inverter o desenho, tá? Agora, qual o próximo passo? Eu vou virar aqui, ó, direito com direito. Vou unir aqui, vou unir aqui as costuras. Vou alfinetar. Vou passar um pé de máquina aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou jogar direito com direito e passar um pé de máquina aqui também. Então, ó, voltando da máquina, eu tinha aqui aquela parte central, costurei essa e essa. Agora, eu venho com a régua e vou refilar o meu bloco. Venho aqui e vou cortar essas pontas. Aqui. E aqui. Então, tá aqui o nosso novo bloco, tá? Com esse bloco, eu consegui fazer essa necessaire, que é um modelo simples de necessaire, tá? Não tem nenhuma novidade, básico, com caixinha de leite aqui embaixo, normal que vocês já conhecem, tá? Mas olha com técnica como ficou bonito. Mais um detalhezinho aqui do pingente, que pode ser esse, pode ser uma fitinha de cetim com pedrinha. Dá um charme especial à necessaire. Então, tá aqui finalizado o bloco. E no futuro, a gente pode estar mostrando pra vocês que tem dificuldade, alguma coisa em fazer uma necessaire igual a esta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!